Atenção pessoal, saiu aqui novo comunicado com relação ao Pente Fino do Auxílio Brasil. Prestem atenção aqui. Ponto 1. As famílias que precisam passar pelo Pente Fino já foram identificadas pelo governo federal, tá? Ponto 2. Essas famílias serão convocadas nos próximos dias através de diversos meios de comunicação. Ponto 3. Os convocados terão todo mês de fevereiro para realizar a atualização cadastral no CRAS ou na Prefeitura. Ponto 4. Os beneficiários que comprovadamente após a atualização permanecerem irregulares serão bloqueados e potenciais beneficiários que ainda não recebem serão identificados. Ou seja, por um lado, os beneficiários que forem constatados irregulares serão bloqueados e aqueles que não estiverem recebendo benefício serão encontrados para poderem serem incluídos no programa social. Ponto 5. O novo Bolsa Família fará o seu primeiro pagamento em março e apenas para aqueles que atendem as regras e para os novos beneficiários identificados na atualização cadastral. Ou seja, pessoal, só vai receber em março aquelas famílias que forem comprovadas que estão com cadastro em dias, tá? Então, em março já estará valendo o novo Bolsa Família. E se você gostou dessa informação, nos siga aqui na plataforma, compartilhe esse vídeo e deixe aí o seu coraçãozinho.